Na Unimed Fortaleza, nós estamos trabalhando 24 horas por dia para cuidar de você. Aqui, a gente não para. Se depender de nós, não faltará cuidado neste momento. Estamos aqui trabalhando para garantir o atendimento da minha e da sua família. Estamos preparados para servir e atender quem mais precisa agora. Nossa vocação é cuidar das pessoas. Por isso, estamos aqui firmes e fortes na luta contra o coronavírus. Seguimos fortes no nosso propósito. Por aqui, respeitamos a segurança de cada um. E tomamos todas as medidas necessárias para nos proteger e proteger nossos clientes. A gente não vai parar. Se você tiver com sintomas agravados, precisando de atendimento médico, evite utilizar o transporte público. Ao chegar em nossas unidades de atendimento, mantenha a distância das pessoas e utilize uma máscara. Em breve isso vai passar, mas todos precisam fazer a sua parte. Nós estamos trabalhando aqui por vocês. Fiquem em casa por nós. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Mesmo longe, estamos juntos. Unimed Fortaleza, cuidar de você, esse é o plano.